Diabética estava internada desde o dia 6 de junho num hospital de campanha de Salvador. Que notícia linda, né? Pra terminar. Com esse sorriso lindo banguela, a gente termina a edição de hoje. A edição de hoje, de sábado, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia durante essas 5 horas. Até amanhã, no Domingo Espetacular e uma ótima noite. Muito obrigada. Aliás, um ótimo dia. Estou acostumada pela noite. Não temos como agradecer. Foi top demais hoje. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral. A partir de 1 da tarde. Fique agora com o Love School. Tchau! Tchau!